Bom dia, turma 2001, tudo bem? Hoje, dia 3 de junho de 2020, nossa aula de filosofia vai falar sobre interfaces do conhecimento, senso comum, mito, religião, filosofia e ciência. Para a gente poder falar sobre todos eles, sobre essas interfaces do conhecimento, nós vamos receber muita teoria hoje. E essa teoria é importante porque ela vai fazer a gente repensar sobre os nossos sentimentos, preconceitos, esquemas mentais que condicionam nossa forma de ver o mundo. Um homem dirige seu carro por uma estrada bem estreita de montanha, daquelas que ficam à beira do precipício. Passando por uma curva perigosa, defrontou-se com um outro carro na contramão. Fez, então, um grande esforço para desviar, quase caindo no despenhadeiro. A mulher que dirigiu o carro na contramão pôs a cabeça fora e gritou porco. O homem, sentindo-se ofendido e já furioso, pôs também a cabeça para fora e gritou vaca. Segundos depois, no final da curva, o homem atropelou um porco que estava no meio da estrada. Olha os nossos sentimentos, olha os nossos preconceitos, olha os nossos esquemas mentais que condicionam nossa vida. Ele nunca pensou que ela estaria avisando. Ele pensou que ela estava xingando e, numa reação já de raiva, ele também revidou com o xingamento e, no final, era um animal que estava na pista e que poderia ter provocado um acidente com mortes. Pensemos nas várias facetas de uma vida. Eles são realmente capazes de perceber a inteira realidade, eles quem? Os seres humanos. Será que o que vemos é somente sombra, cópia, aparência das coisas verdadeiras, como sugerem Platão ou o filme Matrix? Pode a nossa consciência chegar ao conhecimento das coisas exteriores? É possível o ser humano chegar ao conhecimento das coisas com uma postura ética, com uma postura dogmática, com uma postura relativista, com uma postura dogmática? Se é possível, então, de que forma? Através do senso comum, do mito, da religião, da filosofia, da ciência, que são os interfaces do conhecimento. Vamos entender cada um deles? O conhecimento, a partir do senso comum, trata-se de uma noção ou de um saber adquirido pelas pessoas, em geral, de modo espontâneo, a partir das variadas experiências do cotidiano, um saber geralmente obtido pelos sentidos, que não foi sistematizado ou submetido à verificação rigorosa, como se faz no âmbito científico, porém, muito útil para guiar o ser humano no seu dia a dia. O conhecimento, a partir do senso comum. Três imagens. Na primeira, quando decidimos atravessar uma rua, vamos atravessá-la rápido ou devagar? Atravessamos de acordo com o quê? Com o movimento. Se a rua não tem movimento, atravessamos devagar. Se vem passando o carro, a gente atravessa rápido. Esse aí é o senso comum. Quando comemos mamão ou ameixa para ajudar o intestino a funcionar melhor? Sabedoria popular. Quando corremos para tirar as roupas do varal e perceber que está ventando e que o céu está nublado? A gente aprendeu que quando o céu nubla, começa a ventar muito, é que vem chuva. Então, eu vou tirar para não molhar a roupa. Conhecimento, a partir do senso comum, também é um saber que pode levar ao equívoco. Marilena Shaoy esclarece que o sol é menor do que a terra. Quem duvidará disso se, diariamente, vemos um pequeno círculo avermelhado percorrer o céu indo de leste ao oeste? O sol se move em torno da terra, que permanece imóvel. Quem duvidará disso se, diariamente, vemos o sol nascer e percorrer o sol e se pôr? A astronomia demonstra que o sol é muitas vezes maior do que a terra e, desde Copérnico, que é a terra que se move em torno do sol. Eu trouxe para vocês agora uma melodia, uma melodia de Ivone Inch, que vai trazer um pouquinho de alegria. Primeiro, eu preciso que vocês façam a leitura. Vamos agora ouvir um pouquinho da letra da música, cantar. Daquilo que eu sei Nem tudo me deu clareza Nem tudo foi permitido Nem tudo me deu certeza Daquilo que eu sei Nem tudo foi proibido Nem tudo me foi possível Nem tudo foi concepido Não fechei os olhos Não tapei os ouvidos Cheirei, cortei, provei A meu fucei todos os sentidos Só não lavei as mãos E é por isso E eu me sinto Cada vez mais limpo Cada vez mais limpo Cada vez mais limpo Agora, depois dessa música Vamos partir para um novo conhecimento O conhecimento a partir do mito O ser humano, desde a antiguidade Iniciou suas indagações Sobre o porquê das coisas O mito é uma das formas Mais antigas de fornecer resposta A tais indagações O mito é um saber oral revelado E por isso, inquestionável Transmitido pelo poeta-profeta Que narra a origem de todas as coisas Os principais mitos gregos Que conhecemos São encontrados nas obras de Homero Ilíadas e Odisseia Escritos por volta do século VII a.C. Zeus, considerado Deus dos deuses Os Sedon, dos oceanos e dos mares Hades, do mundo inferior Apolo, do sol, das artes e das profecias Dionísio, do teatro, do vinho e das festas Afrodite, do amor e da beleza São alguns dos deuses gregos mais conhecidos O conhecimento a partir do mito Traz algumas características Essas características são expressas Na própria história desses mitos Das relações sexuais entre os deuses Tudo tem origem Outros deuses Os titãs, que são semi-divinos Os heróis, que são filhos de um deus Com um homem Os humanos As coisas, as qualidades Bom, mal, escuro e justo As coisas surgem no mundo A partir das relações e da rivalidade Entre os deuses E aí a gente tem as genealogias Os deuses recompensam ou castigam os humanos E tomam partido em relação a eles O tempo que está na narração É um passado longíquo, fabuloso As contradições não configuram problemas Para os ouvintes Dada a autoridade do narrador Esses mitos hoje Ainda são apreciados por nós Em pleno século XXI Quando nós assistimos os filmes Quando nós vamos em busca Dessa mitologia Como forma de diversão Ou até mesmo Como forma de conhecimento O mito de Pandora e Prometeu Prometeu Era o criador e protetor da humanidade Entrou no Olimpo E roubou uma centelha de fogo Para os humanos Zeus Por esse e outros fatos Que se seguiram Ficou furioso e castigou Prometeu Acorrentando-o a um monte Determinando-o que Uma ave de rapina E devoraria o fígado Que se regeneraria Durante a noite Para que o castigo fosse eterno Além disso Mandou uma caixa de presentes Ao casamento do irmão de Prometeu Com Pandora Na caixa estavam contidas Todas as desgraças Que recairiam sobre os humanos Uma vez que a caixa fosse aberta Curiosa A imprudente Pandora Abriu a caixa Aí aquela máxima A caixa de Pandora Que é aquela caixa Que a gente não sabe O que vai sair de lá E normalmente A gente especifica Que não serão coisas boas O mito do Cupido O deus do amor Banqueteavam-se os deuses E entre os demais Se encontrava também O filho de Prudência Poros O esperto Enquanto se banqueteavam Aproximou-se Pênia A penúria Então eu tenho O esperto e a penúria Para mendigar As sobras da festa E sentou-se à porta Embriagado pelo néctar Pois o vinho ainda não existia Poros O esperto Se encaminhou para os jardins de Zeus E lá adormeceu Nominado pela embriaguez Foi então que Pênia A penúria Em sua miséria Desejou ter um filho de Poros Deitou-se ao seu lado E concebeu A Eros O amor Poros Que concebeu Eros o amor Teve um filho Que Por ser filho Da penúria E do esperto E ter Recebido características Dos dois Ele carregou um grande fardo Que era Ser pobre Viver longe Estar dedicado E belo Como todos vulgarmente pensam Eros na realidade É rude É sujo Anda descalço Não tem lar Dorme no chão duro Junto aos umbrais Das portas Ou nas ruas Sem leito Nem conforto Segue nisso A natureza da mãe Que vive na miséria Mas como ele também recebeu A influência Do esperto A influência De Poros A natureza do seu pai Fez com que Eros Dirigisse a atenção Para tudo que é belo E gracioso É bravo Audaz Constante E grande caçador Está sempre a deliberar E urdir maquinações A desejar E adquirir conhecimentos Filosofia Na qual Durante toda a sua vida Atuou É um grande Feiticeiro Mago E sofista Oscila igualmente Entre a sabedoria E a tolice O conhecimento religioso Também nasceu Da procura Pela causa E pelo sentido Do mundo E das coisas O ser humano Percebendo que Há coisas na realidade Em volta dele Que não dependem De sua ação Passou a considerar Poderes superiores Forças sobrenaturais Divindades E buscou Através de várias religiões Meios para se comunicar Com eles Trata-se de um tipo De conhecimento Considerado infalível Indiscutível Exato Sagrado Por ter sido revelado Pelo sobrenatural O conteúdo Das revelações Em alguns casos Está contido Nos livros sagrados Em geral Apresenta de modo Sistemático A origem O significado A finalidade O destino Do ser humano Das coisas E do mundo Estabelecidos Pelo divino Por isso mesmo É um saber Que não pode ser verificado E que implica Numa atitude De fé Para ser aceito As explicações Da realidade Provenientes Da religião Foram duramente Criticados No âmbito Filosófico Sobretudo A partir Da modernidade Tais críticas No entanto Terminaram Por ser No sentido Prático Utilitaristas Um certo Reconhecimento Da importância Da religião Por exemplo Como forma De acalmar Os medos De contentar O humano Diante de sua Impotência De estabelecer Regras E fixar valores Um elemento Muito interessante Da religião É o fato De ela Em alguns casos Render-se Ao mistério Então O conhecimento Religioso Procura pelas Causas E pelo sentido Dá forças Sobrenaturais A divindades Está contido Em livros Sagrados Tem como Conteúdo Revelações E apresenta Um modo Sistemático A origem O significado A finalidade O destino Do ser humano Das coisas E do mundo Ele não pode Ser verificado Ele é uma forma De acalmar Os medos De contentar O humano Diante de sua Impotência E de estabelecer Regras E fixar valores Cada um de nós Tem a sua fé E a sua religião Aqui nós temos Alguns livros Que são considerados Sagrados Esses livros Sagrados Aqui estão Como O livro dos espíritos A Bíblia De Gutenberg O Alcorão O livro De Mormon Eles são Alguns dos exemplos Mais abaixo A gente tem Algumas figuras Que lembram As tradições Mais antigas Que são As tradições Orais A gente tem aí A imagem Da esquerda Para a direita A letra A de Jorge Amado E Emanjá A gente tem Os símbolos Da cultura indígena A gente tem Os índios Professando Seus rituais E a gente tem Uma imagem Da religião Do sacerdote Lá no Egito Antigo A filosofia Quando se preocupa Com o conhecimento Ela traz Para nós A possibilidade De conhecer E a possibilidade De conhecer Não foi A indagação Dos primeiros filósofos Mas os chamados Pré-socráticos Sua preocupação Era cósmica Sobre a origem E a ordem Do mundo E antológica Sobre a essência Das coisas Sócrates E os sofistas Foram os pioneiros Em se ater A questão Do conhecimento Para os sofistas A essência Das coisas Não pode ser conhecida Restando somente A opção Das opiniões Subjetivas As quais Mais se imporão Tanto maior Forse o nível De persuasão Para Sócrates Contrariamente É possível Conhecer A partir do momento Em que se afastam As ilusões Dos sentidos E a multiplicidade Das opiniões Em outras palavras Ao passar Da aparência A essência Platão E Aristóteles Exploram O debate Sobre as opiniões Progrediram Na discussão Na opinião Do primeiro Platão Existe o conhecimento Sensível A crença E opinião Que nos dão A aparência A ser Abandonado E o conhecimento Inteligível Raciocínio Intuição Intelectual Que nos levam A essência Para Aristóteles Diferentemente Ele afirma A continuidade Entre o conhecimento Sensível E intelectual Um acúmulo De informações Obtidas De várias formas Ou em vários grupos Ou em vários graus Com sensações Percepção Imaginação Memória Linguagem Raciocínio Intuição Essa última Enquanto conhecimento Puro Na medida em que Não é proveniente De nada Que se ofereça A nós Nos seis primeiros Graus Quais são os seis Primeiros graus? Sensação Percepção Imaginação Memória Linguagem E raciocínio A preocupação Filosófica Com o conhecimento Quais são os princípios Gerais do conhecimento? A determinação E as fontes Do conhecimento Que são as seis Sensação Percepção Imaginação Memória Linguagem Raciocínio E A intuição Intelectual Que soma o sétimo Ponto aí A distinção Entre conhecimento Sensível E conhecimento Intelectual A diferença Em essência O papel Da linguagem A diferenciação Entre opinião E saber verdadeiro A definição Dos princípios Identidade Não contradição Terceiro Excluído A definição Dos princípios Vem da forma Com as ideias Conceitos E juízos Dos procedimentos Com a indução Dedução Intuição O estabelecimento De procedimentos Corretos É o dialético Em Platão E o lógico Em Aristóteles Mais o último A distinção Dos campos Do conhecimento Teórico Das coisas Que apenas Se contemplam Do prático Das ações Humanas Do técnico Das coisas Relacionadas Ao trabalho Muita informação Nós vamos continuar A concepção Cristã Introduziu Novos Problemas Podemos Conhecer a Verdade Sendo nós Seres Decaídos E Pervertidos O humano Finito Pode conhecer A verdade Infinita E divina Para os pensadores Medievais Medievais A fé Ilumina O intelecto E as verdades De fé Tem a primazia Sobre as Da razão A liberdade Humana Com a vontade Pervertida Sujeita a razão Ao erro E ao falso Conhecer Passa A ser Uma questão De consciência É possível Conhecer a verdade Desde que a razão Não contradiga A fé Aqueles que Contradizeram A fé Foram parar Nos tribunais Que julgavam As heresias Muitos filósofos Modernos Para romper Com tal concepção Tiveram que Recusar A autoridade Eclesiástica Sobre as verdades Da razão Fé e razão São voltadas Para conhecimentos Diferentes Sem subordinação Francis Bacon E Descartes Examinaram Exaustivamente As causas E as formas Do erro Como pressupostos Para tentar Compreender E explicar A correspondência Entre nossas ideias E a realidade Verdadeira Dentro da Preocupação Filosófica Com o conhecimento Nós temos agora O momento Da crítica Dos ídolos A partir de Francis Bacon Ele faz a crítica Através dos ídolos Da caverna Dos ídolos Do fórum Dos ídolos Do teatro E dos ídolos Da tribo Ele coloca Os erros Provenientes Dos sentidos Os provenientes Da opinião Formada Em nós A partir da linguagem E das relações Com os outros Das opiniões Formadas Em nós A partir do Poder Da autoridade Das opiniões Próprias De natureza Humana É preciso Organizar E controlar As informações Provenientes Da experiência Sensível Fazer o mesmo Com os resultados Obtidos Para se chegar A teorias Verdadeiras E desenvolver Procedimentos Para A Aplicação Prática Dos resultados Teóricos No método Cartesiano Descartes Coloca A origem Do erro Que atrapalha O intelecto Ela está No que ele chama De atitudes Ou preconceitos Da infância A prevenção E a precipitação A prevenção É o erro De levar-se Por ideias Ou opiniões Alheias Sem verificá-las A precipitação É o erro Comitido Pela emissão De juízos Sobre as coisas Antes de verificação Vontade mais forte Que o intelecto Os erros São provenientes Do conhecimento Sensível E para corrigi-los É preciso Adotar regras Para orientar A direção Do intelecto As regras certas Que deem segurança As fáceis Que descompliquem As amplas Que tenham Amplo alcance Essas regras Elas são As regras Da evidência Que aceitam somente Conhecimento Que não comportam Dúvidas As regras Da divisão Cuja realidade Complexa Está dividida Em partes Simples Nas quais Se aplica A regra Da evidência A regra Da ordem Que é o conhecimento Ordenado Do simples Ao complexo De modo a passar O conhecimento De forma desconhecida E as regras Da enumeração Que é a revisão Dos passos dados Para cada Novo conhecimento Verificando-se O encadeamento A preocupação Filosófica Levou Francis Bacon E Descartes A uma clara Distinção Entre racionalismo Que é a ação De conhecer E para isso Basta a razão E o empirismo Que é a base De todo conhecimento E a sensação A consciência É que Para ambos A questão do sujeito Do conhecimento Da consciência É relevante Sem entrar Em opiniões De dimensões Psicológicas Ética E política O termo Comporta A consciência Que é Atividade Sensível E intelectual Capaz De analisar E sintesir Representação Por meio De ideias E avaliação Compreensão E interpretação Por meio De juízo Então vamos fazer De novo Sem entrar Nas dimensões Psicológica Ética E política Que o termo Comporta A consciência É atividade Sensível E intelectual Capaz De análise E síntese Representação Por meio De ideias E avaliação Compreensão E interpretação Por meio De juízo A consideração Da consciência Torna possível A Propriamente Dita Teoria Do conhecimento Enquanto Ciência Cujo objeto De estudo É o próprio Conhecimento Que busca Conhecer A si mesmo Tomando distância Para ser analisado Nas suas formas Origem E finalidade Já John Luke No seu ensaio Sobre o entendimento Humano Afirma que o conhecimento É como O olho humano Que não consegue Ver a si próprio É preciso esforço E trabalho Para conseguir Analisar a si mesmo Para o filósofo O processo de conhecimento Se dá na medida Em que a sensação Capta os dados Da realidade E a percepção Faz a associação Por semelhanças E diferenças Formando ideias Compostas Num processo De generalização Se eliminam as diferenças Até se chegar A uma ideia universal Que são convenções Nomes Porque só Capitamos Pelos sentidos Coisas singulares Eis a base Da ciência Experimental A ciência Formulará Suas afirmações A partir de Indução Dedução E abdução Vamos entender A indução A partir do momento Que Ela torna Um número Satisfatório De casos Particulares Nas mesmas condições E o submete A verificação Se os resultados Se repetirem Essa fórmula Será uma afirmação Universal Então nós teremos Formulado aí o que? Uma afirmação Universal A dedução Torna-se uma afirmação Geral Já conhecida E submetida a ela Um caso particular E a abdução Trata-se da Interpretação Racional Não demonstrativa De sinais Ou indícios Uma espécie De intuição Que se dá Passo a passo Até se chegar A uma conclusão Todas elas Têm Conclusões Práticas Vamos aos exemplos Exemplo de Indução Se repetimos Experiência De colocar Uma quantidade De água Para ser Aquecida No fogo Verificamos Que ela Sempre atingirá Um ponto De ebulição Em 100 graus Centígrados Se esquecermos Se esquecermos A água Ela vai Evaporar Até queimar A panela Se colocarmos Várias vezes Uma quantidade De água No congelador Poderemos verificar Que ela se tornará Gelo Atingindo Zero Graus Centígrados Então podemos Afirmar Esse mesmo Resultado Submetemos Uma regra Em geral A casos Particulares E a regra Funcionou E aí a gente Tem os melhores Alunos Em matemática Que fazem Esse cálculo Sabendo que O ângulo Do triângulo É 180 graus Tanto seja Equilátero Quanto isósceles Quanto retângulo Exemplos De abdução Quando estudamos Perdas Históricas Que perdas Históricas São essas? Estudando pegadas Ossos pequenos E grandes Em ambientes Onde foram encontrados Os arqueólogos Tornam-se capaz De construir A imagem E a caracterização Completa De um determinado Dinossauro A gente não viu Mas a gente tem A imagem dele A partir dessa montagem O conhecimento Científico Também tem Procedimentos A ciência Ela não se contenta Com a explicação Que não sejam Provadas Completamente Então ela cria Um método Para a construção E síntese Quais são os métodos Para a construção E síntese Do conhecimento A factualidade Que considera Somente ocorrências Formas de existência Que se manifestam De algum modo A contingência Que são as proposições Ou hipóteses Tem a sua veracidade Ou falsidade Conhecida Através Da experimentação E não pela razão A verificação Que confirma Somente hipóteses Comprováveis A objetividade Exatidão Clareza Correspondência Factual E aplicabilidade A análise Que trata-se De uma investigação Metódica Que segue Regras disciplinadoras E ordenação lógica Evitando a dispersão E garantindo O concatenamento Dos conhecimentos A explicação Que leva A compreensão De um fato Que garante Sua utilidade A comunicação Que é o conhecimento Proposto E comunicável Que tem caráter Universal E a abertura Que é o conhecimento Produzido Que não é definitivo Ou absoluto Isto é Pode ser reformulado Então Para a gente Construir Explicar E comprovar A gente tem Um método Esse método De construção Ele vem através Da factualidade Da contingência Da verificação Da objetividade Da análise Da explicação Da comunicação E da abertura A preocupação Filosófica Com o conhecimento Ela abre novamente Para que nós Possamos Apontar Problemas antigos E que ainda hoje Estão longe De respostas Satisfatórias É o conhecimento Inato Adquirido Que vem através Do inatismo Platônico Platão propõe Na república A chamada Teoria Da reminiscência Segundo a qual Já nascemos Com a razão E as ideias Verdadeiras Uma vez que a alma Sensações Percepções Lembranças Ou derivantes Delas São qualidades Sensoriais Odor Sabor Textura Fictícias Criadas pela nossa Fantasia Ou imaginação Com uma base Nas ideias Adventícias Cavalos Alados A gente conhece Cavalo Alado A gente que imagina As fadas As sereias Estão nas fábulas Mitos Supertições Que nunca são Verdadeiras As ideias Inatas Inteiramente Racionais Pois não tem Nenhuma correspondência Sensorial Ideia de infinito Sentimento Dom de Deus A preocupação Filosófica Com o conhecimento Ela vai ser Exemplificada aqui A partir da compreensão Do inatismo Cartesiano Nós temos O homem Humano E nós temos O super-homem E O inatismo Cartesiano Corajoso O justo O solidário O livre O imortal O desejo De todos Terminamos Nossa aula Por aqui Voltamos Na próxima semana Não percam A próxima aula Fiquem com Deus Até